Os índices de pontualidade das aeronaves têm se mantido dentro dos padrões neste fim de ano nos aeroportos brasileiros. Um esquema especial de funcionamento nos principais terminais do país desde 15 de dezembro quer garantir a segurança e o conforto dos passageiros. A operação especial nos aeroportos vai até o dia 6 de janeiro e conta com reforço de 87% no número de profissionais de fiscalização da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Outros órgãos públicos com atuação nos aeroportos, como Polícia e Receita Federal, também tiveram os plantões reforçados. Além disso, as companhias aéreas se comprometeram a deixar aviões extras à disposição e a trabalhar na capacidade máxima dos balcões de check-in. Dados da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República mostram que os níveis de pontualidade das aeronaves têm se mantido dentro dos padrões neste fim de ano. No dia 26 de dezembro, o percentual dos voos que atrasaram acima de 30 minutos ficou em 6,02%. No dia de Natal, essa taxa foi de 5,2%. A Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a CONAERO, considera como satisfatórios os índices de atraso de até 15%. A pesquisa da Secretaria de Aviação Civil ainda mostra que a satisfação geral dos passageiros com os 15 maiores aeroportos do país no dia 26 ficou dentro da média para o fim de ano. A nota média dada pelos usuários foi de 4,03, numa escala que vai de 1 a 5. O aeroporto mais bem avaliado foi o daqui de Brasília, com nota 4,63. A capital federal também teve o check-in mais rápido, com tempo médio de espera por atendimento de 3 minutos. Chegou aqui até com 4 horas de antecedência e chegou aqui e foi bem rápido, bem tranquila. Está bem tranquilo, o alto atendimento ali é bem rápido. Apesar de estar bem cheio as filas, mas fluiu normal o check-in, flui normal despachar a bagagem, flui normal o próprio atendimento em si. As filas estão grandes, mas não está aquela coisa parada.